Dani, como é que foi? Foi fabuloso, um setor muito divertido, a pista estava fabulosa, muito bem marcada, as condições estavam ótimas, obviamente com o que choveu tinha algumas poças d'água, mas havia muitas zonas de poças d'água que estavam bem assinaladas, fizeram algumas chicantes, penso que tenha sido a organização a última da hora, estava muito, muito bem. Agora, acho que já estava um bocado partido no Prolo com a passagem dos carros, vamos ver como é que fica para amanhã agora, dos baggies, mas hoje foi muita diversão mesmo, foi fabuloso.